E aí galera, beleza? Tô de volta, tô de volta pra mostrar pra vocês, pessoal, um desastre, um desastre. Primeiro eu vou mostrar o nosso trampo aqui que o Israel tá fazendo, tá? Ó, esse aqui, ó, é o trabalho que o Israel tá fazendo, tá? Isso aqui, ó, 100% nivelado, 100% nivelado, tá? Show de bola! Estamos usando os niveladores, peça 90x90. Vamos usar os niveladores no chão e na parede, tá? Pra ficar assim, nos trinques. Vou mostrar um trabalho já pronto, já finalizado, ó. Esse banheiro aqui já tá finalizado, tá? Ó. Tá, o trabalho tá finalizado aqui já, ó. Certo? Ó. Tô de volta. Agora eu vou mostrar o desastre. Do lado desse apartamento nosso aqui, tem uma galera ali que pegou uma bucha pra resolver. Vou mostrar pra vocês, pessoal. Vocês não vão acreditar. Tô abrindo a porta do meu apartamento aqui, ó. Esse aqui é o apartamento que a gente está, tá? Esse aqui é o que a gente tá. Esse é o apartamento do lado. É outra cobertura também. Só que vocês não vão acreditar no que a galera fez aqui. Essa equipe que tá aqui, ó. Olha o tatu. Gente finíssima. Nosso amigo aqui? Márcio. Márcio. Essa galera veio pra resolver o problema. Porque a galera que tava aqui antes fez um serviço tão bem feito, mas tão bem feito, que vocês não vão acreditar. Só mostrando pra vocês, pra vocês acreditarem. Vamos começar pela cozinha. A cozinha tá com o revestimento totalmente desnivelado, tá? Não vou nem mostrar pra vocês se tá desnivelado pra caralho. Desculpa a expressão. Aí o pessoal rejuntou as paredes, ó. E não limpou, ó. Ó que beleza, ó. Ó. Pocaram o gesso aí, velho. Ó. E o pior. Rejuntaram com gesso. Beleza? Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. Ó que requadro lindo. Aqui. Ó que coisa linda, ó. Ó. Ali quebrou, eles deixaram, tá? Tá 100%, ó. Ó. Passaram o gesso nas paredes, ó. 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 Dá pra acreditar? Beleza. Acha que é só isso? Vem comigo. Vou mostrar pra vocês. Olha que lindeza que eles fizeram aqui, ó. 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 Aqui, ó. Nesse banheiro, ó. Tem um dente aqui, gente. Que eu vou falar a verdade pra vocês, ó. Ó. Se eu ficar batendo aqui, ó. Eu vou arrancar o tampo da unha aqui, ó. Aí, nessa bancada aqui, ó. Ó. Material caríssimo. O que os caras fez? Embutiu o frontão dentro do porcelanato. Olha que lindo, ó. Embutiu o frontão. Beleza? Ó. Ó. Como é que faz o furo da torneira aqui agora? Explica pra mim. Ó. Olha que coisa linda. Olha aquele recorte lá, ó. Dá uma olhada. Nesse recorte aqui. Coisa linda. Filé. Pra caralho. Ó. Filé zaço. Viu aí, né? Acha que tá ruim? Não. Vai piorar mais. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês aqui o outro banheiro. Vai piorar um pouco. Ó. Galera. Dá uma... Eu não vou nem falar. Só vou mostrar. Ó. 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 E o pior é a bancada. Dá uma olhada no que os caras fizeram na bancada. Dá uma olhada. Olha aqui. Olha. Além de embutir o frontão na parede, os caras me pegam o rejunte e rejuntam o frontão e o porcelanato. E aqui, pessoal, não dá pra ver, mas tem uma folga aqui. Cabe um dedo aqui entre o frontão e a peça. Sem contar o piso. O piso, gente, olha. Dá uma olhada lá. Desastre total. Desastre total. Aí o pessoal fala assim. Pô, que vocês usam a cunha? Que vocês usam... A galera desse apartamento não usou cunha em lugar nenhum. Foi só aqui, olha. Então, o recado é o seguinte. Não é cunha que faz o serviço ficar bem feito. E não é não usar a cunha que também faz o serviço ficar bem feito. É o capricho. Entendeu? No apartamento nosso lá, a gente tá usando um revelador de piso e tá caprichando. Tá ficando do jeito que a gente quer. Aqui não usaram e o cara também não caprichou. Tá? Ficou essa desgraça que vocês viram aqui. Entendeu? Então, assim, galera. O que a gente tem que prezar na nossa profissão é o seguinte. Vamos parar com essa briga besta de... Ah, eu uso o nivelador. O fulano não usa. Nivelador é bom ou não é bom. Cara, o que é bom é o seguinte. Dá uma olhada no tatu ali, ó. Ó. Capricho, galera. O cara fez os 45. Tá dando uma lixadinha. Tá deixando bem acabado. O que manda na nossa profissão, gente, é capricho. Não é ferramenta. O fulano usa ferramenta, o fulano usa. Não adianta. É capricho. Então, essa galera aqui, ó. Pegou esse lindo trabalho pra terminar. Pegou essa bomba. Essa bomba, né, tatu? Oxi. Pegou essa bomba aí pra terminar. O dono do apartamento deve estar felizassos pra caramba, né? Que detonaram o material dele. Mas o que acontece? Tá? Tem que acabar, né? Tem que acabar. O que o tatu vai fazer agora? Explica pra eles, tatu. O que você vai fazer? O que você vai contar pra fazer? O que, na verdade? Vai roer o osso, né? Rorer o osso. Rorer o osso. E o pior, pessoal. Como não dá pro cliente pegar e arrancar tudo e... O quê? Beleza. É apartamento, cobertura. Mas o cliente também não é podre de rico. O cara não vai sair comprando tudo e derruba tudo e faz de novo. Não. O cara pediu pro tatu fazer o seguinte. Tatu, pega o que tá pior, arranca e refaz. Ou seja, o cara vai morar nessa casa sabendo que isso vai ficar uma merda. Entendeu? Por quê? Porque o cara não tem capricho. Vou só mostrar a última pra vocês. Isso aqui, ó. Ó. É uma escada, tá? Material nobre, tá? Aí o que os caras fizeram? Em vez de os caras encostarem lá... Não. Eles avançaram, né? Mas depois cortou a pedra aqui, ó. Olha que lindo, ó. Os caras avançou a escada pra cá e depois cortou a pedra aqui, ó. Que acabamento que dá aqui agora? Pintura. Coisa linda. Pessoal, infelizmente, é isso. Na nossa profissão, tem gente que é caprichoso, tem gente que não é. Beleza? Galera, obrigado. Foi bom conhecer vocês aí, Tatu. Tamo junto. Abraço, velho. Abraço. Cara, tamo junto. Bom conhecer vocês aí. E vamos manter contato, pessoal. Porque é o seguinte. Galera, aqui é caprichoso. Já vi que os caras aqui tão dando talento aqui pra deixar o negócio melhor possível. Pra tentar melhorar o máximo possível. E é isso aí. Pessoal, lembra-se. Capricho. Capricho é o que há de mais importante na nossa profissão. Beleza? Mais uma vez aí. Curta, compartilha nossos vídeos. Deixe seus comentários. Novos comentários com o novo material. Olha lá, galera. Abraço. Fui. Fui.